Música Uma geleia com sabor de erva mate chama a atenção de quem visita a Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter 2016. Muito bom, um sabor bem intenso e diferente da geleia que a gente está acostumado. A novidade desenvolvida à base de uma pasta de chuchu pode ser encontrada na banca 166 da família Zanella. Nos dois primeiros dias de Expo Inter, mais de 200 potes já foram vendidos. A geleia em si da erva mate foi feita a pedido de diversas agroindústrias dervateiras. Eles pediram se ela conseguisse fazer essa geleia da erva mate. E nós vamos atrás com diversos tipos de frutas, procuramos até conseguir montar ela. E a montagem não foi fácil, foi lhe dado um ano mais ou menos de trabalho. Até que conseguimos chegar lá, conseguimos através da fruta do chuchu. Além das geleias, produtos orgânicos como vinhos, sucos, melado, sementes crioulas e chás inovam na feira deste ano.